Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, acompanhado de minha namorada num servidor diferente. Fala aí meu amor! Olá! Então pessoal, a gente está num servidor chamado Sandras Cups and Robbers. Ele meio que tenta simular uma brincadeira que eu fazia quando eu era criança, não sei se vocês já fizeram ela alguma vez, que é simplesmente brincar comigo de polícia e ladrão, né? Mas claro que quando a gente é pequeno a gente não brinca de roubar coisas quando é ladrão, a gente brinca como se fosse um pega-pega, onde os policiais tem que correr atrás dos ladrões. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, os policiais tem que pegar os ladrões, porém aqui os ladrões podem roubar estabelecimentos, pessoas e fazer várias loucuras. E tem meio que tipo de um emprego que a gente escolhe, entre aspas emprego, porque não é bem um emprego, né? Quando a gente começa a jogar, se escolhe a profissão de civil, que é a seguinte, a gente pode virar estuprador, puta, o que mais dá pra ser também? assassino, que é o que eu sou, terrorista, que é o que minha namorada é, e cada uma dessas profissões tem as suas vantagens. Ela como terrorista pode plantar C4s, que podem ser usadas pra invadir banco, né? Daí vai dar pra roubar muito mais dinheiro nos bancos. E eu como hitman posso usar o barra track, que é pra rastrear as pessoas. Ó, aqui é o nick dela, da Airwolf, eu estou a 3 metros de distância dela. Aí me diram que eu vou chegando mais perto, vai diminuindo esse metro de distância. Bom, vamos roubar aqui essa pizzaria. Eu tô me vendo ao contrário, tipo, tem o chão e eu tô me vendo, tipo, embaixo do chão, sabe? Tenta sair e entrar de novo daí da loja, ver se dá certo. Consegue se guiar? Aí. Ah, deu certo. Deu certo agora? Mas tá meio embaçado, vai entender. Putz. Ih, crachou. Ora. Desculpa, amor. Ah, tá tudo bem, amor, não tem problema. Então eu vou roubar aqui, ó, pessoal, sozinho, já que ela caiu, depois eu busco ela. Ali apareceu quanto mais a distância do cofre, né? Aqui tá o cofre. Usando o Alt aqui do teclado, a gente pode abrir esse cofre. Ó, agora eu peguei um pé de cabra. Apareceu uma barra, escrito Picking Safe. Depois que ela encher, a gente vai abrir o cofre. Tomara que tenha algum dinheiro. Tem alguma, uma pequena chance de a gente abrir e não ter nada de dinheiro. Daí a gente vai tá roubando essa porra aqui em vão. Que é quase nível de procurado, né? É, e daí a gente vai ganhar nível de procurado ao roubar as coisas, né? Isso que é ruim. Aí a polícia vem atrás. Bom, agora eu tô roubando. Quanto que eu consegui, vamos ver? Ó, 2.600 dólares e consegui 6 de nível de procurado. Agora a polícia vai ficar atrás de mim. Eu passei aqui no hospital, eu acho. No hospital? É, vou sair pra ver se é o hospital mesmo. Certo, vou dar track aqui em tida e eu posso te encontrar. Eita! Ah, não. Mil metros e poucos de distância só. Tiraram 2 mil e poucos metros de distância e deu. Meu Deus, esse auto tá lá em Los Santos. Vamos ver se... Aqui, ó. Vamos pegar um carro melhor aqui. Vamos pegar esse Herb, Herb verde, pra roubar os lugares com estilo. Isso aí, amor. O que que tem perto de cheia, amor? Ah, tem um bagulho em construção aqui. Acho que tem um negócio de aparelho gigante, tá? Ah, eu acho que isso ainda que é. Pô, se não, vou ficar aqui, tá bom. Paradinho, amor. Tá bom. Lá do negócio de aparelho. Olha, eu achei o carro mais rápido do jogo. Que delícia, hein? É? Aham. Qual carro é? Eita, tô pegando uma pessoa aqui. É o Infernos. Nossa. Ah, tem o pessoal metendo bala um no outro ali, tá louco. Tá um tiroteio do cacete ali no centro. Tá todo mundo indo pra ali. Tá louco, velho. Vamos lá, acho que eu sei já onde que tu tá. É nesse negócio aqui de construção. Imagino eu. Vamos ver se tem trabalho pra mim aqui, barra hit list. Ó, tem dois trabalhos pra mim. Assassinar o Nugato por 19 mil dólares. Meu Deus. Quer me auxiliar nessa empreitada aí, amor? Claro. Depois a gente rouba mais um outro lugar. Aí vamos matar esse cara primeiro. Ó, tô te vendo aqui. Entra aqui, amor. Opa, espirro. Saúde. Obrigada. Ó, o cara aqui perguntou. Um inscrito se eu vou gravar no servidor. Tipo, tô gravando agora, cara. Tô apareceu em vídeo. Vamos mudar a trek aqui nesse cara. Nesse Nugato. Eita, tem um cara pra gente aqui, ó. Bom, o Nugato, ele tá dentro de algum lugar, porque tá tudo bugado do negócio. Tá 9.999 metros de distância. Então nem adianta a gente procurar porque ele tá em algum interior. Vamos roubar mais algum lugar. Não, não vamos roubar a igreja, né, amor? A igreja é um lugar sagrado. Isso, vamos deixar a igreja em casa. Ah, eu vou roubar aqui esse burger shot, eu acho. O que que é esse padrãozinho amarelo lá embaixo, amor? Quadradinho amarelo? Um padrãozinho amarelo. Ah, ali é a barra de experiência. Quanto mais experiência tem, a gente pode ir desbloqueando classes de polícia e de ladrão, se não me engano. Deve ter mais vantagens e mais armas, até onde eu sei. Quanto que tem aí, amor? 1.090. Nossa, eu tenho que eu sei. Ah, que isso. Bom, eu vou te dar aqui o dinheiro que eu consegui dar empreitada lá. Não preciso, amor. Preciso assim. Entra aqui agora no burger shot comigo, vamos roubar aqui esse lugar. Tá bom. Ó, tu pode ficar, acho que é aqui atrás, ó. Não, aqui atrás é ruim. Aqui nessa bancada, ó. Vem cá comigo. Entra aqui. Aham, aqui assim, ó. Tá. Como é que pula aqui? Aqui, ó. Dá a volta aqui, ó. Tá me vendo aqui? Aham. Entra aqui, daí fica ali. Eu vou roubar aqui agora. Vamos ver se conseguem um dinheiro bom. A gente quer comprar nossas coisas aqui também, né, pessoal? Dá pra comprar casa, carro. Tem um apartamento muito massa que eu quero mostrar pra vocês, talvez, aí no futuro vídeo. Que eu curti pra cacete. Ó, o Nugato tá roubando um banco, lá de Los Santos. Mas eu consegui bem pouquinho dinheiro nesse banco aqui que ele roubou. Pois é. Eu tenho que roubar, amor, ou é só plantar aquelas bumbas lá? Ah, tu pode roubar também. Ó, aqui conseguimos 1.300. Podemos vazar agora, vamos lá, amor. Vamos lá. Não veio ninguém, pelo menos por enquanto. Tá, pera, deixa eu tirar minha arma. Tá tudo calmo. Vamos torcer porque não veio um policial que não apareceu no radar, né? Tem uns policial aí que tem um nível tão alto que nem aparece mais no radar. Ah, eles podem chegar na espreitada e matar a gente ainda. Vamos lá, dá G aí. Nada bem que ninguém roubou nosso carro, senão a gente ficar a pé. O que é que tu quer roubar agora, amor? Me fala, que loja tu quer roubar? Ah, eu quero roubar uma loja que esteja bem famosa, tipo, dê bastante dinheiro. Quer roubar essa loja de roupa aqui chamada Brinco? Pode ser. Brinco. Foi brincando, tá, pessoal? Sei que é Brinco o nome dela. Quer que eu fique aqui no carro, amor? Espera que não roubarem? Não, não. Entra junto comigo aqui que é melhor, tipo, roubar o nosso carro do que matarem a gente. É verdade. Espera aí. Vamos ver onde está esse cofre. Está meio ruim, meu irmão. Ah, está aqui o cofrezinho, ó. Ah, tu pode ficar atrás aqui dessa bancadinha aqui também. Pronto. Fica mirando na porta ali com aquela AK-47. Bom, eu como hitman tenho só uma sniper e uma pistola silenciadora. E ela, como terrorista, tem uma AK-47 e um rifle. Uh, uh. Uh, uh. E até onde eu percebi, quanto mais a gente rouba estabelecimentos, mais rápido as barrinhas sobem, ó. Olha só, o Robin Safe está indo muito rápido agora. Ó, dois mil. Nossa. Vamos lá, mil pro Momo. Olha, amor. Vamos alazar aqui, ó. Tá, tem uns sete policiais, eu acho, mais ou menos online, mas eles estão nem aí, tá ligado? A gente está roubando tudo aqui, eles que se foda. Foda ser polícia. Foda da polícia. Foda da polícia, a gente está mandando em tudo aqui. Ah, que carro estilo, hein, amor? Ah, esse carro aqui é o mais rápido do jogo, né? Ah, muito estiloso. Ah, eu não imaginava ele desse jeito. Olha, amor, esse supermercado aqui é louco. É louco? É louco. Eu entrei nele um dia. Vamos tentar roubar ele. Pera aí, ó. Tá, tá aqui, dinheiro? Ih, tem, tem, a gente está entrando aí, Tim. Entrei, entrei, tá, deixei no carro, deixei, deixei. Ih, o cara está com um hacker, está com um hacker. O tiro dele seguiu eu. Ah, meu, me matou. Ah, se foda isso, filha das putas. Não é um culpão. Dá pra ver, pessoal, vocês vão ver no vídeo aí que o cara estava com um hacker mesmo. O tiro dele seguiu eu. Vacilou, morre cedo. Mesmo entrando atrás daquele carro lá, ele conseguiu me matar. Nossa, um cara me atropelou aqui. A hora, amor. Bom, pessoal, então acho que é isso daí. Matei um cara, meu Deus. Matou um viadinho. Ah, ele chegou de moto pra me matar e eu matei ele. Boa, amor. Ó, tá com 9 de score, amor. Ó, olha. Nossa, mas eu acho que tem alguém vindo aqui. Vamos ver, eu estou te rastreando aqui, mas você está bem longe. Oitocentos e poucos metros. Então, pessoal, acho que é isso daí. Com esse vídeo vocês já poderam ter uma pequena noção de como é que funciona o sistema aqui do servidor, né? De assaltos. E como é que é o esquema de polícia e ladrão. Apesar de vocês terem visto só ladrões atrás da gente, né? Não ter visto policial. Mas é mais ou menos assim esse esquema. Bom, eu estava indo em outra direção, mas do lado eu sumi. Agora está a mil e poucos metros de distância de mim. Que loucura. É que eu morri, né? Não, sim, mas depois... Ei, matou de novo, puta. Ah, te matou de novo, cara? Ah, foi outro que te matou. Então é isso, pessoal. Se gostarem aí, comentem. Se quiserem mais vídeos aqui no servidor. É um estudosinho legal. Dá para se divertir bastante. E imagino que roubar com bastante amigo deve ser bem mais legal. Roubar com umas 4, 5 pessoas. Deve ser bem divertido. Se jogar de 2 já é massa. Imagina com mais gente. Pois é, claro. Então é isso, Patracada. Agora acho que ela está bem pertinho de mim. Acho que ela está aqui na estação de trem até. Vamos ver. Eu estou, amor. Não sei o que é isso. Aham, estou te vendo aqui já. Dá G aí no carro. Nossa senhora, que carro, hein, amor? Aham, é igual aquele lá que a gente tinha no Brasil In Life. Sim. Valeu, então, Patracada. Até mais. Avaliem o vídeo. Um grande abraço e... Vamos! Vamos!